Senhor Presidente, vereadores, vereadoras, galeria, ouvintes das rádios, telespectadores das TVs, o cordial boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Eu gostaria, neste momento, de desejar ao doutor Paulo Eduardo de Souza, com quem nós tivemos o prazer de conviver aqui por dois mandatos, onde ele realmente, como a doutora Thelma muito bem lembrou, fez várias sugestões para a DRS-1, que até então era coordenada pela senhora Dorothy, para tentar resolver os problemas gravíssimos com relação à retaguarda hospitalar. E sabemos que ele vinha compondo o conselho gestor, nós sabemos que é o Luiz Pires, Elson Reis e o doutor Paulo, fazia parte deste conselho, deste núcleo gestor, e agora sabemos, através da imprensa, que ele deixa o conselho para assumir a DRS-1 e sai a Dorothy. Então, desejo, no fundo do coração, doutor Paulo, sucesso. Mas já começo cobrando. Por que não dá mais? Não dá mais. Primeiro, primeiro que o senhor sai do conselho gestor, vai para a DRS-1, sem ver um sonho do senhor realizado, que é o Instituto de Planejamento. Espero que estes gestores, este núcleo gestor, continuem com este ideal de implantarmos na cidade este tão sonhado Instituto de Planejamento. Porque nós sabemos que ainda, nós não sabemos qual é o rumo certo que Bauru deve tomar, porque a coisa anda realmente complicada. Me honra, doutor, me honra, Coronel Meira. Obrigado, vereador Carlão. Eu não poderia deixar de me manifestar aqui, embora estava prevista a minha fala a respeito da Assunção na Diretoria Regional de Saúde, doutor Paulo. O doutor Paulo, para que todos sabem, o médico, tudo, e sempre foi combativo aqui nessa Casa de Leis a respeito da postura da Diretoria Regional de Saúde. Agora chegou a vez dele, eu falei para ele, tive a oportunidade de conversar com ele no final de semana, que eu falei para ele o seguinte, falei, doutor Paulo, eu entendo que o maior desafio do senhor agora é dar atendimento a mais de 40 mil pessoas que aguardam na fila por uma cirurgia eletiva, que nós já apontamos aqui há pouco tempo. E o segundo maior desafio dele é nós baixarmos esse número que ultrapassa 500 pessoas que morrem por ano nas filas do UPA, aguardando uma vaga na rede estadual para uma internação. Então eu falei para ele, falei, olha doutor Paulo, se o senhor conseguir reduzir em pelo menos 50% esse atendimento, essas cirurgias de 40 mil para 20 mil, já é um avanço. Mas se o senhor conseguir pelo menos reduzir ou preservar uma vida sequer, também será muito bem, de bom grado a população. É isso, vereador Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pela parte, coronel Meira. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar agora com o doutor Paulo. Doutor Paulo, por favor, converse com o secretário estadual de saúde, porque não dá mais para tantas desculpas com relação ao Manuel de Abreu. Nós sabemos, já foi muito bem falado, que está em processo de licitação para a contratação de uma empresa para iniciar as obras do Manuel de Abreu. Mas quando? Quando? Então, doutor Paulo, vista a camisa aí da DRS1, sei que o senhor tem capacidade para isso, tem prestígio, junto ao governo, do Estado. Vamos tentar equacionar esses problemas. Com relação ao que o coronel Meira citou, a retaguarda hospitalar em nossa cidade, continua uma vergonha. Eu gostaria de subir aqui a esta tribuna e falar parabéns, hospital estadual, parabéns, Santa Casa, parabéns, hospital de base, parabéns, enfim, não. Porque o que a gente recebe de ligação de munícipes aflitos com seus familiares nas UPAs, no pronto-socorro central, aguardando vaga, é uma barbaridade. E aí acontece o que o coronel disse, por ano nós temos uma quantidade de óbitos absurdo. Eu já fiz até uma denúncia aqui nessa tribuna, que parece que o paciente, quando não dá resolutividade, ou seja, o paciente que não entra cedo e sai de tarde, ou sai no dia seguinte, não está interessando mais para os hospitais de nossa cidade. Dá a impressão que, se tem um idoso com um problema grave, não interessa para o hospital. Isso é um absurdo, tratarmos os seres humanos como mercadoria. É um absurdo. Então, doutor Paulo, o desafio é grande, mas conte com o meu apoio e dos demais parlamentares para, de fato, o senhor resolver o problema da retaguarda hospitalar, que ainda é muito falha em nossa cidade, fazendo muitos usuários do sistema sofrerem, e também para que essa obra de construção em melhorias do Manoel de Abreu saia do papel e realmente aconteça. Agora, a vereadora Chiara, ela trouxe aqui para a tribuna um assunto de fundamental importância. Por coincidência, vereadora, eu estive lá no Meridota essa semana também. Aliás, eu fui atender um pedido de uma retirada de uma árvore lá no Meridota, uma árvore que está embaixo da rede elétrica e os ecochatos não autorizam, e essa árvore está correndo o risco de cair onde? Na EMEI. A EMEI se chama Madalena Pereira da Silva Marta, no Meridota. Aí a diretora, um pouco acanhada, relatou que já fez um pedido, já faz tempo, e ela está terrivelmente preocupada que o teto da sua escola possa desabar, como aconteceu na vizinha cidade de Agudos, aquela tragédia lamentável. Foram fazer a vistoria, mas, como a senhora muito bem disse, e nada acontece. É um descaso. Então, aqui eu peço para a secretária Isabel Miziara assumir aí o comando, porque o que eu faço é uma denúncia, e é uma denúncia séria. Porque amanhã ou depois, se desaba esse teto da escola Madalena Pereira da Silva Marta, no Meridota, nós vamos responsabilizar a quem? Prefeito, secretário de obra, secretária de educação. Então, o que nós não podemos é deixar as escolas expostas a este risco. E eu constatei no local que não é conversa fiada. De fato, a estrutura está comprometida. E, de fato, o risco é real. Então, que fique aqui esse alerta, que fique aqui este pedido de empenho da secretária Isabel Miziara de assumir para si, porque a pasta é dela, da educação, para que faça uma visita urgente com o secretário Ricardo Olivato. Atira colo para resolver imediatamente este problema. Se preciso for, tirem as crianças da escola. Transfiram para outro lugar mais seguro. Que é inadmissível colocarmos essas crianças inocentes a este risco. Vamos tocar direto. Com relação, agora, para finalizar a minha fala hoje, a vereadora Chiara também citou algumas escolas. Eu não conseguia anotar os nomes, vereadora, mas um dos nomes que a senhora citou, a Santa Maria, que está lá aguardando as melhorias e tal. Eu tenho uma relação aqui e vou citar. Edna Faina, Aida Tibirissá, Vera Lúcia Cury, Sáve, Aparecida Pesato, Valdomiro Fantini, a escola Dirce Boimir, a José Romão e a Santa Maria. Fora duas escolas conveniadas também, que estão na fila das dez, aguardando os processos licitatórios para que essas escolas sejam reformadas. E, olha, eu vou citar um exemplo só. A Edna Faina, que é do Parque Vista Alegre, no bairro que eu moro, e que eu passo por lá diariamente. Já vai para três anos que ela está fechada. E eu já falei isso aqui, as crianças amontoadas em uma casa vizinha que foi alocada pela Secretaria de Educação, onde hoje funciona a EMEI Edna Faina. Então, que esses projetos sejam agilizados para concluir, senhor presidente, e que essas reformas aconteçam o quanto antes. Mas, o alerta que eu fiz hoje, eu vou cobrar providências imediatas com relação ao teto que está quase que desabando em cima das nossas crianças, da EMEI, lá do Meridota. Repito o nome, Madalena Pereira da Silva Marta. Por favor, secretária, providências urgente. Muito obrigado, senhor presidente.